para falar sobre o ato da separação de um casal, ou seja, para tentar evitar que isso acontecesse, para evitar que a porta se feche. E aí fiz a música para aquele momento da peça, e a peça foi um tremendo fracasso. Não conseguiram patrocinador, não conseguiram nada, ou seja, a peça nunca foi encenada. E aí eu fico todo empolgado e fiz a música, e aquilo me deu uma frustração horrível. Mas aí, passou as duas semanas e me ligou um amigo que eu não via há muito tempo. Ele me falou, pô Marco, eu queria te agradecer muito, mas no quê? Eu não fiz nada, nem te vejo há tanto tempo. Eu falei, não, é que eu ouvi a gravação da música que você fez para a peça de teatro, e acontece o seguinte, essa música salvou o meu casamento. E por quê? Porque eu estava vivendo exatamente aquilo com a minha mulher, e a gente não sabia. Ou seja, a gente estava separados e juntos ao mesmo tempo. Estava em crise, eu já estava interessado em outra mulher, ela em outro, enfim, a gente estava realmente separando. E essa música veio na hora certa, a gente ouviu aquilo ali, pô, é isso que está acontecendo com a gente. Aí sentamos, conversamos e tal, e reatamos, inclusive ela está até grávida, novamente. Então, ao mesmo tempo que eu fiquei frustrado que a peça não aconteceu, eu fiquei uma alegria impressionante. Aí o disco estava pronto, eu fui lá, tirei uma música e botei essa, que se chama A Porta. Vou tocar aqui. Está no segundo disco. Vamos lá. Então, vamos lá. É sempre assim. Todo dia você prepara e sai, não esquece a bolsa, as chaves, os jornais, mas nunca me pergunta como vai morrer. Pode ser que num momento de atravessar a porta, você crescita o quanto nos tornando em sol, a luz do sentimento quase se apagou. Não esquece a bolsa, as chaves, os jornais, mas nunca me pergunta como vai morrer. Não esquece a bolsa, as chaves, os jornais, mas nunca me pergunta como vai morrer. Antes da porta, antes de fechar Aí então, verás que uma coisa é o quê? É como agora, já disse o que se deu Se eu ver uma coisa agora, me parece preciso me tratar Antes da porta, antes de fechar Sempre assim, todo dia, você se lembra, sabe? Não esquece a bolsa, a charise, o jornal E nunca me pergunta, não vai pra mim Pois, nunca me pediu a cabeça agora Você vai sentar o corpo, estou dando só A luz do sentimento vai iniciar o amor Aí então, verão que o amor que eu fico em mim É como atuar Já disse que você pode me dar A hora que eu sou uma coisa agora Me parece precisão de enxergar Antes a porta se fechou Aí então, verão que o amor que eu fico em mim É como atuar Já disse que você pode me dar Só que não pode me dar a hora mais Me parece precisão de enxergar Antes da porta se fechar 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 Antes da porta se fechar